Muita gente acha que os cigarros eletrônicos são só um vaporzinho de água com algum aroma, algo inofensivo. Mas eles estão longe disso. E agora, pela primeira vez, pesquisadores encontraram os cigarros eletrônicos sendo vendidos pelo Brasil uma substância semelhante à anfetamina. A substância é a octodrina, que é da mesma família da anfetamina. E o objetivo é deixar o cigarro eletrônico ainda mais viciante. E olha só, nada disso estava descrito na embalagem, viu? Então as pessoas estavam consumindo sem ter ideia de que aquilo estava lá. A descoberta é mais um alerta sobre o risco dos cigarros eletrônicos. O primeiro ponto é que eles são proibidos no Brasil. Isso mesmo, eles circulam, mas são proibidos. Ou seja, a fabricação disso não é acompanhada, não tem qualquer controle. Eu conversei com pesquisadores que querem analisar o que tem na fumaça dos vapes que são vendidos no Brasil. O que eles explicam é que não dá para saber exatamente o que tem. Isso porque eles são contrabandeados e tem gente que até manipula as cargas em casa. Basta uma busca pelas redes sociais que tem um monte de vídeo de gente explicando. Isso é um risco. Os detalhes dessa descoberta, os riscos que isso oferece para a saúde, você encontra na matéria completa lá no G1.